No flow, desse jeito, salve Brasil! Pode crer, MC Guimê, tamo junto, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar? O atento do samba, é nóis, e ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, foi show, e olha onde a gente chegou, eu sou, País do futebol, derrubou, até gringo, samba, eu tô nem maré com o quê? Com minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, make e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma vez de novela, na rua é nóis, eu sei, fui dela, desde o descanso, gastando canela, o dinossauro de toda São Paulo, de nada, eu tô na passarela, na chuva...